Macaquinhos no Sotão Estás com saudades de alguém a dizer oi? E gatinha? Gatinha! Olá Suzana, bom dia mais uma vez! Estou com saudades de ser sexy aqui no ar. Bom, já aqui falámos dos macaquinhos algumas vezes desse cenário do filme de Indiana Jones por filmar, que são as malas de mulher. Uhum. Os homens perguntam assim, porquê é que andas com o mal? E eu tenho sempre onde elas responder, para também levar as tuas coisas. Exato. Mas enfim, as malas de mulher. Pumba, soou uma recada. Tem tudo e tem nada ao mesmo tempo, o que é um fenómeno da física fascinante. Mas hoje eu venho de bruxar-me sobre um tipo de mala de senhora que é particularmente digno de uma sonda da NASA para ver se por acaso anda lá a vida inteligente perdida. E eu refiro-me à subespécie de mala de mulher que é malas das mães de crianças pequenas. A mala de mãe de criança pequena é outro universo paralelo, é outra questão. É mesmo. É uma espécie de kinder surpresa nojento. Não sei a que vai ser ali, mas provavelmente é um nojo. Sendo que há grande probabilidade de ter literalmente lá dentro um resto de brinquete que ainda é surpresa. É uma das várias coisas que se encontra numa mala de mãe. Um braço de estrufo, desirmanado e solitário a dar ar de apocalipse não. Tipo, não! E o braço todo torcido no fundo da mala. Um clássico ancestral das malas de mãe que são os restos de comida. É uma coisa que há muito. Sim. Quero comer não sei o quê e passar de dois pedaços já não quero comer não sei o quê. Aquelas bolachinhas e nós guardamos. E tu pensas não se vai estragar. Não se vai estragar. Ou comes ou se não tens vontade de guardar. Sim. Só que o que acontece? Normalmente quando guardas é sinónimo que estragaste. Sim. O que acontece muita vez. São restos de comida geralmente com ar de vestígio do paleolítico. Como por exemplo, um chupa-chupa deixado a meio embrulhado num guardanato de papel. Ai não! Que agora está mais felpudo que um adorável folhinha não. Mas nunca ninguém faz isso. Não. Eu já tentei salvar chupa-chupas. Um nago de pão com queijo que entretanto tem a agradável consistência do resultado de uma noite louca de paixão entre um calhão da calçada e o pedaço musgo do presépio. Não é. É tão descritivo. Não é? Um iogurte líquido encetado que depois voltámos a enroscar e que neste momento é só uma garrafinha de Chernóbil que tem tudo na mala. Outro exemplo. As prendas que os nossos filhos nos dão. Sobretudo, como são as imagens pequeninas de aquele pauzinho que andava no chão e que eles insistiram em trazer para casa como se fosse merchandising oficial da Patrulha Passa e peste pau. Uma flor muito linda provavelmente regada à urina de cão que eles arrancaram e nos ofereceram há oito semanas e neste momento é só um cadáver mirrado da flora que tu tanca a mão da flora no fundo da mala. Mas é fofo que tu guardes. Eu agradeço. Eu fico, entretanto, quando ele não está a ver deito fora. Eu tenho medo do meu filho. O meu filho é muito rato e eu tenho medo dele. Um bonequinho em plasticina que entretanto está ressequido e parece só um pedaço de fezes de um mamífero de pequeno porte. Aliás, a pessoa mete a mão na mala sem ver e pensa Ai, que eu tenho... Ah, não, espera, é plasticina. Que alívio. Eu achei que era desta que eu tinha comprado atualmente na mala. Brinquedos, aliás, já falámos, já falámos de pedaços de brinquedos mas também há brinquedos inteiros, carrinhos, escovas da Barbie e às vezes há partes essenciais de brinquedos que andavam perdidas e que afinal estavam na nossa mala. Pois é. Sabe aquela birra enorme que o miúdo fez porque faltava uma peça no puzzle da Peppa? Sim, sim, sim. A peça está onde? Provavelmente feita refém na nossa... Já me aconteceu. Na vossa mala. A tentar mandar um código morse para saberem que ela está ali. Entre o talão de multibanco e um batom adquirido em 2004. Estou aqui! Mas nós não ouvimos. Ninguém eu ouvo. Outro clássico que me acontece muito. Uma pequena meia usada de criança. Só uma. Uma meia de criança. Não é... É só eu. Eu não sei o que acontece às meias. Eu não sei explicar o que é que aconteceu mas é constante. Eu tenho uma meia dos vão. Só uma. Tipo carreira ao solo. Tipo George Michael depois do João. É só aquele. Elas também têm o direito de separar, tá? Mas está na nossa mala. Está lá geralmente há tanto tempo que já não serve ao vosso filho. Entretanto, eu encontrei esta meia mas já não sei o que lhe serve. Não sei há quanto tempo aqui está aqui. Pois não corta as chaves. Sim. E guardas. E guarda a meinha. Que bom. Não guarda as chaves. Geralmente, essa meia... Vocês são loucas. Que anda ali a regular. Essa meia serviu para limpar cenas. Eu pergunto a vocês que cenas. Cenas que uma mãe tem de limpar a qualquer momento. Reis, sangue, vómito, lama. Que nojo. Mas olha... A nossa vida é o nojo. Ser meia é abraçar o nojo. Desculpe. É uma meia multitasking. É uma meia que você... Não tenho onde eu assoar. Meia. Olha, nunca ponhas a tua... Elsa, nunca ponhas a tua mão dentro da mala da Suzana Romana. Não é. Aquela coisa do... Vai buscar ali a minha mala. Ai, tens lenço de papel. Vai lá ver a minha mala. Não. Não. É assim, na verdade... Na mala da Suzana Romana, não. Eu não sei bem o que é que tenho dentro da minha mala, porque estou sempre a pôr lá coisas. A mala está bem cheia, que eu estou a ver daqui. Muito pesada. Mas há uma coisa que eu tenho sempre, e desde que sou mãe. Toalhitas. Toalhitas e lenços de papel são duas coisas que eu acho que não podem faltar em malas de mães. Mesmo que os filhos já tenham 18 anos... Não interessa. Eu sou um autêntico fail, então. Porque sempre que tu há... Como é que é possível? E eu, meu filho, também tenho sempre que andar com comida, porque o meu filho tem fome sempre e depois ter comidades conhecidas. Já aconteceu. Ai, sim. Quando eu era mais pequeno também acontecia, eu também fazia dessas. Mas sim, a vergonha. Sim. Eu já tenho que andar sempre com bolichinhas. Olha, ninguém alimenta, coitadinho. Estava numa situação de comboio, ele já era mais pequeno, e estava uma senhora sentada a comer a sua santa de queijo, e ele foi lá cravar. E a senhora ia lhe dar, coitada. Tipo, eu cheguei a tempo de impedir. Não se negue comida a uma criança.